A mácula é um pontinho, esse pontinho amarelinho aqui no fundo da sua retina. Então, quando você olha para alguma coisa, você fixa o seu olhar em algo, a imagem tem que passar por tudo isso aqui, pela sua córnea, pela sua íris, pelo seu cristalino, ela vai passar pelo vítreo, aqui tem o vítreo, ela vai cair aqui na retina. A retina é como se fosse um filme fotográfico. Ela vai pegar as informações e vai levar para o teu cérebro. Ela vai traduzir o que é luz e o que é impulso nervoso para o seu cérebro interpretar a visão. E nesse pontinho, que é a mácula, é onde a sua visão é mais nítida. É onde você tem aqui as células dos olhos das águias, que se chamam cones. Aqui tem muita concentração de cones, que é onde você vê mais nítido e mais cores também. E você precisa cuidar dessa região, porque essa região, primeiro, ela precisa de nutrientes. Segundo, então você tem que ter uma boa alimentação, uma boa suplementação. Segundo, ela precisa de estímulo. Então, você precisa olhar detalhes. Nós vamos fazer um pouco desse exercício aqui daqui a pouquinho. Terceiro, você precisa de sangue. Essa região precisa de circulação sanguínea, para que cheguem nela os nutrientes e o oxigênio, muito necessário para que você enxergue bem. E eu estou falando da mácula, mas todos nós aqui temos mácula. Então, você que está me ouvindo e que tem ceratocone, é para você também. Você que está me ouvindo e tem diabetes, é para você também. É para todas as pessoas. Se você está me vendo aqui e tem olho, é para você. Independentemente do seu problema visual. O que eu estou falando aqui é importante para você. Essa aula é importante para você. Por mais que esteja focada na questão da mácula, tá bom? Porque todos nós temos mácula. O problema é ter degeneração macular. Nós vamos evitar aumentando essas três coisas. Aumentando os nutrientes, a circulação sanguínea e a estimulação para esse lugar.